Olá meus amores, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é um vídeo de recebido que vem lá do Recife de uma amiga minha muito querida. Então eu quero dividir com vocês porque esse recebido é especial é para o meu casamento e ele vai ser aberto antes de tudo. Eu quero também aproveitar nesse vídeo para agradecer ao David Martinez e a Georgina minha amiga e meu amigo por ter vindo aqui nessa segunda-feira ter feito a bagunça aqui comigo. Quem não viu o vídeo do David Martinez quem não tem o David Martinez no canal vou deixar o link do David aqui embaixo e da Georgina vou deixar o link dos dois. A Georgina mora em São José dos Campos e o David mora aqui em Santo André pertinho de mim. Os dois são youtubers e os dois vieram passar segunda-feira o dia inteiro comigo. Nós tomamos café, almoçamos juntos, sentamos, dividimos presente. Foi uma coisa incrível, eu super amei. Olha, estou encantada com você, David. Estou encantada com você, Georgina. Aliás, eu não esperava outra coisa de vocês porque basta eu ver pelo vídeo que eu já identifico a pessoa. Eu agradeço demais por essa bagunça que vocês vieram fazer aqui na minha casa, que até meu gato gostou, gente. Aí, outra coisa, meus amores. Vocês viram aqui, vocês vieram aqui, né? Eu estava bem barangada, com o cabelo preso, sem maquiagem, toda desarrumada, né? David e Georgina. Só que olha hoje como eu estou, gente. Gente, eu não sou barangada daquele jeito, não. Olha o cabelo como está sedoso hoje. Naquele dia eu tive que optar, gente. Ou eu me arrumava, ou eu fazia as coisas em casa para receber minhas visitas. Então, eu prefiro o quê? Ficar desarrumada mesmo, ficar como eu sou, de coque no cabelo. Eu sou um delinador no olho para me receber minhas visitas. Mas, Georgina, David, eu amo demais vocês. Muito, muitíssimo obrigado por ter vindo aqui em minha casa. E vou deixar o link deles aqui embaixo para vocês também. Dê uma olhada lá. Vai conhecer o David e a Georgina, que vocês vão adorar eles, ok? Vamos para o vídeo de receber. Recebi essa semana. Eu não vou mostrar o endereço, tá? Vem assim, ó. Caixinha do correio. Ó. Vem essa caixinha aqui para mim, do correio. Quem me mandou essa linda caixinha foi a Linda, gente. Linda Alquimia dos Perfumes. Quem conhece a Linda, eu tenho certeza que muitos dos meus inscritos são inscritos no canal da Linda. Vou deixar o link dela aqui também para vocês irem conhecer. Que pessoa maravilhosa. E nós já somos amigas há muito tempo, tá, gente? Muito, muito tempo mesmo. Nós já somos amigas fora do youtuber, tá? Fora do youtuber. E ela falou que ia me dar um presente de casamento. Quando ela falou que era, eu falei, ai, não acredito que você vai me dar isso de casamento. Eu amei, amei, amei. Eu sempre quis, no dia do casamento, fazer aquela famosa foto com perfume. Sabe, gente? A noiva com perfume, finalizando tudo. Por último, fazer aquela foto com perfume. Então, gente, a Linda falou assim, Angélica, eu te dou de presente de casamento o perfume que você vai fazer a foto. Eu não tenho palavras para te agradecer. Não tenho mesmo. Veio uma caixinha assim, tá? Vou tirar aqui e depois eu mostro para vocês. Tá? Veio a caixinha assim. Olha, gente. Olha isso que eu ganhei da Linda. Tá focando aí? É isso mesmo que vocês estão vendo. São dois perfumes. É um para mim, é um para mim e um para o meu marido que ela mandou. De mostrar os perfumes. A mim conhecendo. A Linda já conhece. Sabe que eu sou fã. Sabe que eu sou fã? Zaça, gente. Deste filme aqui, ó. A Bela e a Fera. Isso mesmo. Eu sou, tipo, aquelas pessoas que parece que não cresceu. Que ama filme infantil. Que ama contos de fada. E a Linda sabe disso. E ela me mandou, gente. Esse livro aqui. Quando eu abri a caixinha. Eu não sei se eu me importava muito com os perfumes. Eu comecei a ver isso aqui. Porque essa história aqui é uma das mais incríveis que tem. Não tem, sabe? Não tem preço. Esse livro aqui. Quando eu peguei a caixinha que eu abri. Juro, gente. Meus olhos encheram de lágrima. De emoção. Porque esse livro aqui tem uma importância muito grande na minha vida. Muito mesmo, sabe? Pra mim ele lembra coisas boas. É uma história interessante pra mim. E não sei, gente. Esse livro aqui é meu xodó, gente. Eu estou super amando. Linda. Muito obrigada por esse presente aqui, ó. Que vai ficar no meu coração pro resto da minha vida. Tudo que é da Bela e a Fera, eu amo. Aliás, ainda vou comprar umas fofuristas de casa da Bela e a Fera. Que tem xícara, tem bule. Tem um monte de coisa aí da Bela e a Fera. Eu vou comprar tudo, gente. Porque eu realmente amo essa história aqui. Abrimos. Meu marido te agradece muito, linda. Pelo presente incrível. Nós nunca vamos esquecer. Aliás, nós só vamos usar no dia do casamento mesmo. Porque vai ficar marcado esse imenso presente seu, tá? Ela deu esse aqui pro meu marido. Eu não entendo nada de perfume. Eu não entendo nada de nome. Mal falo português. Imagina se eu vou falar inglês. Sei lá o que que é isso aqui. Mas eu só sei que tem a resenha. Eu vou deixar aqui embaixo linkado a resenha desses dois perfumes. Pra quem quiser conhecer. Aqui embaixo no meu box de informação. Vou deixar a resenha desses dois perfumes aqui. Que a Linda fez. Ela faz resenha assim, ó. Como ninguém de perfume. Ela é uma entendedora. Uma expert em perfumes. Eu virei fã dela há muito, muito tempo. Eu sou fã da Linda. E ela sabe disso. Eu não sou de ficar falando por falar. Gente, não sou. Eu sou chata demais. Tem gente que nem gosta de mim justamente porque eu sou chata. Chata. E se eu falar é porque realmente eu gosto da pessoa. E da Linda. Antes dela me dar qualquer presente, qualquer coisa. Eu já gostei dela de graça. Linda. Olha só. Esse perfume que você deu pro meu marido. É a coisa mais cheirosa do mundo. O dele eu já cheirei. O meu eu não deixei ele cheirar ainda. Não vou deixar. Ele só vai sentir no dia do casamento mesmo. Tá? Então esse é do meu marido. Que ela mandou de presente. E pra mim, a Linda mandou esse aqui, ó. Eu só abri um pouquinho só pra cheirar. Porque eu não vou usar antes do casamento. Esse aqui muitos já conhecem. É lançamento. Foi lançamento aí da Boticário. A Boticário arrasou. É o Elisee da Boticário, né? Eu acho que é assim que fala. Porque a resenha que a Linda fez desse perfume. Eu assisti três vezes, gente. Três vezes. A resenha só desse perfume aqui. Pra vocês terem noção como a Linda faz tão bem as resenhas. De tão bem explicado. E eu me apaixonei por esse perfume. E foi esse que ela mandou pra mim. O da Boticário. Que ela sabe que eu gosto muito também. Dos produtos da Boticário. Olha que linda essa caixa, gente. Me acompanha nas redes sociais. Vou deixar todas aqui embaixo. Gente, me acompanha. Principalmente no Instagram, Facebook. No Instagram de casamento. E são três Instagram que eu tenho. E o Facebook, tá? Me acompanha lá, gente. Porque eu vou postar no dia do casamento. Desde a hora que eu acordar. Até assim o último momento. Eu vou estar postando tudo, tudo, tudo do casamento. Tudo será filmado também. Eu acho que a Linda vai se orgulhar muito quando vê essa foto. Olha que linda essa embalagem. Do Elisee da Boticário. Olha isso, gente. Olha que mimo. Esse perfume. Elisee da Boticário. Qualquer caixinha que chegar pra mim. Eu não vou resistir. Com certeza eu vou abrir. Com certeza eu vou mostrar antes pra vocês. Porque eu não vou aguentar abrir a caixa diante da câmera. Não vou aguentar, meus amores. Esse recebido veio de Recife. De minha amiga linda. Alquimia dos perfumes. Que é o nome do canal dela. Vai estar tudo aqui embaixo pra vocês ir conferir. Que pessoa maravilhosa. Linda linda. Desde que eu conheci ela da primeira vez. Eu já sabia que nossa amizade ia ser incrível. Que nós duas íamos se entender muito bem. Muito bem. Linda, meu amor. Um grande beijo pra você, linda. Muitíssimo obrigada. Muitíssimo obrigada. Por esse presente de casamento. Por esse presente de casamento. Que vai ficar assim, marcado. Pode ter certeza disso. Você vai fazer parte. Você não vai poder estar no meu casamento. Porque você mora muito longe. Mas você vai estar presente de qualquer forma. Porque desde a primeira borrifada que a gente der desse perfume. Não vai ter como não lembrar de você, minha amiga. Nesse dia especial. Então, pra mim. Você vai estar nesse dia especial junto comigo. De qualquer maneira. Gente, vai lá conhecer a Linda. Conhece também a Georgina. E o David Martinez. Porque são três pessoas assim, ó. Que está dentro do meu coração. E, ó. Quero guardar pro resto da minha vida. Então, tudo que for de bom. Que venha do meu canal. Eu sou grata. Grata aos meus inscritos. Muito obrigada a todos vocês, meus amores. E pode ter certeza que qualquer um de vocês. Que um dia quiser vir na minha casa. Quiser me conhecer. Tomar um café comigo. Almoçar comigo. Será muito, muito bem-vindo. Porque eu dou muito valor à amizade. Eu dou muito valor ao ser humano, sabe? O amor ao próximo. Então, eu agradeço cada um de vocês. Um grande beijo pra todos, meus amores. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Beijo, meus amores.